3, 2, 1, um olá para você que ouve... Não, não, vamos começar a sério. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e provavelmente um dos mais sedutores da podosfera. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos apresentadores aqui do Introvertendo, que é um podcast sobre autismo feito por autistas. Eu sou o doutor Otávio Crosara, cofundador do Introvertendo, médico em horas vagas e amante em horário integral. E eu me chamo de doutor sem ter um doutorado. E hoje nós temos dois convidados para discutir esse assunto tão pessoal, mas ao mesmo tempo tão quente, que é o Fábio e o Newton. Então fiquem à vontade, podem se apresentar. Olá, gente bonita. Aqui quem fala é o tio Faso e ora bolas. Eu sou autista e vim aqui especialmente para bater o meu chicote no seu Steam. Eu realmente não vou ter a mesma maestria para brincar com as palavras, mas eu sou o Newton, eu tenho 27 anos, sou autista e TDAH, sou músico e também sou um dos fundadores do projeto da Mundo em Foco, que fala sobre sistemas de relacionamento nas sedes. Muito obrigado por vocês toparem participar desse episódio. E antes da gente seguir para a discussão, é muito importante aqui enfatizar que o episódio vai rondar um pouco da experiência e das falas de quatro homens. Infelizmente, não conseguimos trazer mulheres para esse episódio, algumas não toparam e a gente está ciente disso, mas a gente espera que seja um episódio legal, seja divertido e que estimule também futuros debates na comunidade do autismo sobre sexo. Se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso podcast está disponível nas plataformas digitais e temos o nosso site que é introvertendo.com.br. Lá você também pode encontrar o nosso link no Padrim ou no PicPay para você nos apoiar, caso você desejar. E você também pode dar estrelinhas para a gente, cinco estrelas, no Spotify e na Apple Podcasts e deixar ali o seu review sobre a nossa produção. Vale lembrar que o Introvertendo é o podcast feito por autistas, com assinatura da Superplayer & Company. Eu acho que já é de conhecimento geral de que autistas não são anjos azuis. E também eu acho que está começando a ser um conhecimento dentro do âmbito da comunidade do autismo que autistas transam sim. Mas quando a gente fala sobre sexo, a gente fala sobre alguns elementos que não necessariamente conflitam, mas se relacionam de forma diferente, talvez entre o público autista. O sexo é uma coisa, por exemplo, que tem muitos elementos de comunicação não verbal. E eu acho que é bom a gente começar por esse elemento assim. Como é que vocês encaram essa questão do sexo? Para vocês é uma coisa muito mais literal, verbalizada socialmente? Ou vocês conseguem se adaptar muito bem nessas questões não verbais que envolvem o sexo? Então, menino, o sexo para mim, assim, tem duas etapas. O pré-sexo e o sexo. No pré-sexo, eu realmente sou mais, entre aspas, autista, que eu preciso que a comunicação seja muito clara e literal. porque se eu depender de pegar sinais da parceira para poder fazer alguma coisa, não acontece. Porque eu preciso de algo bem claro, assim, a pessoa falar eu quero transar com você, vamos fazer alguma coisa no quarto, vamos namorar, sei lá, porque senão eu não compreendo o que é para fazer algo. Aí na hora do ralo e rola, é diferente, que geralmente eu tenho sempre o papel de dominador na situação, né? O que me frustra um pouco. Que eu queria ser, de vez em quando, dominado. E não apenas a pessoa que vai ditar todas as regras do jogo. Ui! A questão da comunicação não verbal, eu dei muita sorte, porque no meu relacionamento, assim, a comunicação é basicamente verbal. A gente está fazendo quatro anos de namoro daqui a alguns dias, e eu tenho me esforçado para que a nossa comunicação, 100% da comunicação, seja o máximo possível verbal. Não porque eu tenho dificuldade com comunicação não verbal. Eu tenho, mas não é por isso. É porque eu não gosto de coisas subentendidas, implícitas e entendidas pelo meio. Porque isso vai acumulando, e aí isso pode acabar ruim do relacionamento. Eu fui diagnosticado meio mais tarde, né? Eu fui ter alguma resposta sobre diversas questões minhas bem mais tarde, sabe? E quando eu traço, né, assim, um olhar, para essa vida, antes dessas respostas, eu consigo perceber o quanto a situação com as pessoas que eu estava me relacionando ali, seja um encontro casual, fosse uma relação mais duradoura, causava uma frustração para ela e para mim, para a pessoa, muito por conta de uma falha na comunicação. Eu não sabia como explicar para a pessoa, como as coisas precisavam ser para poder funcionar para mim, e as pessoas esperam muito toda uma performance, toda uma forma de agir que não tem nada a ver comigo. Então, eu tenho uma relação agora que está com cinco anos e a gente já mora junto, e aí é muito diferente porque a intimidade, ela abre as portas para você conseguir se envolver a essa linguagem, mesmo que seja não verbal. Mas no começo, por exemplo, da primeira vez, a gente se viu, o meu companheiro ficou muito assustado porque ele dizia que eu ficava com um olhar muito perdido e que ele ficava se perguntando será se ele está gostando, será que ele não está gostando. E não é que eu não estava gostando, eu estava. O problema era aquela situação nova, um ambiente novo e receio, muito receio de fazer algo errado, de estragar. Para mim pensar sexo casual, por exemplo, é complicado porque a falta da intimidade me dá muito receio. Muita gente tem muito um olhar romantizado e eu entendo o porquê. Mas para mim o sexo casual é muito mais físico e aí, às vezes, essa minha leitura do sexo meio que frustra a outra pessoa. Por exemplo, você é muito seco, você é muito gelado, você é muito frio nesse sentido. Mas nem é. É que para mim é uma coisa física que nem outras coisas físicas que fazem parte. Só que aí é aquela coisa, né? Tem que ajustar ali as expectativas para poder funcionar. Achei legal as observações de vocês e relacionando também com episódios anteriores do Introvertendo porque a gente já falou sobre interações em aplicativos. A gente fez um episódio ano passado que foi bem importante que foi o Precisamos Falar Sobre Autistas que Não Transam que envolve todo um processo até a relação sexual propriamente dita, né? Uma interação, uma interpretação das expectativas do outro. Mas também tem essa etapa posterior que é o momento do Vamos Ver e que muitas vezes há um julgamento alheio porque muitas vezes a outra pessoa que está se relacionando também tem as suas inseguranças, também tem a sua forma de viver, de experimentar as coisas e muitas vezes essa questão do sexo também acaba acompanhando modelos de relacionamento e isso perguntando principalmente para o Newton, né? Porque eu sei que ele estuda e é bastante focado nessa discussão sobre a questão da monogamia e da não monogamia. Eu queria saber, assim, existe uma visão talvez na comunidade do autismo, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho a impressão que algumas pessoas acham que autistas se encaixariam em relacionamentos mais normativos, mais cheios de regras, etc, ou coisas do tipo. Como é que você observa a discussão sobre monogamia, não monogamia no contexto do autismo? Você acha que isso é um preconceito das pessoas? Então, inclusive, eu estou produzindo agora uma entrevista que é com pessoas autistas que são não monogamia, essas autistas de TH que são não monogamia para falar justamente sobre essas experiências, porque eu acredito que trazendo as experiências de pessoas variadas, a maioria das pessoas vai conseguir se relacionar de forma mais interessante do que só uma teoria, por exemplo. E aí, uma questão é que existe um preconceito geral, com certeza, em relação a relações que não são monogâmicas, porque a monogamia é o dado, é dado, inclusive, muitas vezes, como um fato natural, só que aí, a partir de diversas análises, análises que partem de lugares diferentes, existe uma crítica que é estrutural à monogamia que se procura visar, que não é sobre a quantidade de relações que a pessoa está tendo ali, é sobre um modelo, e aí, isso aí, você vai ver a Kolontai, em 1917, lá na Revolução Russa, e aí, a Emma Gold, uma anarquista, e o Enrius, falando sobre isso, tem um livro, A Origem da Família, da Propriedade do Estado, vai relacionar essa construção da monogamia enquanto uma estrutura que se liga, por exemplo, ao patriarcado, ao Estado, ou atualmente, ao capitalismo, então, quando a gente fala de uma crítica, a partir de um pensamento político em relação a isso, é uma crítica a essa organização, essa estrutura, mas não em relação às relações pessoais, assim, porque, bateria social, interação, a interação, cada pessoa vai ter uma interação diferente com a outra, e uma pessoa neurodivergente vai ter também uma interação diferente a partir das particularidades dela, e aí, se eu disser assim, ah, porque é a anamonogamia, e aí as pessoas às vezes encaram que é porque elas vão ter que ter 35 namorados, e não é sobre isso, penso, vivo, estudo a anamonogamia há 4 anos, mas eu já tive momentos em que eu me relacionei apenas com uma pessoa, sobretudo porque eu não tinha energia para gastar com ninguém, então é sobre todo uma construção de um pensamento político, né, e aí eu acredito que existe muito preconceito, mas é porque falta informação. Eu nunca tive nenhuma relação fora da monogamia, no sentido de com mais de uma pessoa, justamente porque eu tenho muita dificuldade de focar em mais de um objeto de paixão ao mesmo tempo, então eu acabaria deixando a pessoa de lado. Eu já tentei ter relações sexuais sem ter um relacionamento amoroso com a pessoa e foi desastroso para mim, porque me apeguei à pessoa. Eu noto que para as pessoas que não são autistas, o sexo, no caso da monogamia, o sexo e o amor parecem estar interligados, mas com algumas pessoas que eu já conversei comigo, fica bem claro para mim o que é uma relação amorosa e o que é sexo. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, vou lá fazer as coisas, só que eu tenho que depois ter todo um cuidado após o término para preencher a parte emocional da outra pessoa, porque senão por mim eu podia pegar, levantar e ir embora. Mentira, não levantar e ir embora, mas eu não ia ficar de chameguinho. Eu não sei se isso é só uma característica de pessoas que não são autistas ou é relação monogâmica que provoca isso, não sei, eu sou totalmente leigo nessa parte. A gente não pode nem preencher uma planilha depois do sexo, mas falando seriamente mesmo, eu acho que existe, isso está muito relacionado também à questão das regras sociais, que acaba sendo uma questão complicada para autistas. Eu não sei se todas as pessoas pensam de acordo com essa lógica, mas talvez existe uma convenção tão grande socialmente de que precisa ter um certo carinho, etc., e isso acaba sendo uma coisa bem complicada. Eu, particularmente, eu sou muito que nem o Fábio falou, eu sou muito pragmático em relação a isso. Por isso que eu estava dizendo, para mim é uma coisa, é um exercício físico muito menos ligado a toda uma coisa assim, ah, tem que ser a pessoa que eu mais amo do mundo, mas a gente acaba tendo que aprender a fazer certas coisas, no sentido de, sei lá, acolher o que as pessoas esperam, porque a gente fica tentando preencher aquelas expectativas, né? Por isso que eu digo que uma relação mais íntima, para mim, é interessante, íntima no sentido de tempo, porque acaba que é mais fácil conversar sobre essas expectativas. E aí a pessoa não pensa que eu odeio ela só porque eu me levantei para ir jogar um joguinho. Sim, sim. E tem várias outras questões relacionadas ao autismo que também me fazem pensar nesse contexto do sexo, e uma delas é a discussão que a gente tem sobre hiperreatividade, hiporreatividade, aí estímulos, né? Que alguns também interpretam como ser mais ou menos sensíveis, sensorialmente. E o sexo é uma explosão de questões sensoriais, né? Tanto em relação ao corpo, suor, barulho, movimento. Muito movimento. É uma situação, acho que todas essas coisas ficam um pouco extremas. e aí eu fico pensando muito, também existem certos tipos de questões dentro do sexo que levam isso para outros patamares, como a questão do BDSM, né? E aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês encaram essas questões? Eu não faço essas coisas porque eu tenho preguiça. Não, não é porque você é um hétero top. Pode ser, pode ser, mas eu tenho preguiça. Não, assim, eu tenho preguiça. Eu já tentei, certo? Foi bom. Eu ia pensar, tem que planejar de novo. Não, obrigado. Chega. Eu estou muito fora de forma para isso. Talvez daqui a quatro meses. Eu voltei para a academia esses dias. Às vezes eu já comentei em live que uma ex-namorada minha que curtia BDSM ficava extremamente frustrada comigo porque como eu sou uma pessoa impossensível, ela estava lá jogando cera quente em cima de mim, eu tipo com aquela cara de paisagem, né? O que você está fazendo? Já acabou, né? A mesma coisa com apertar mamilo, apertar as partes do corpo, gero e tudo mais. Eu não manifestava nenhuma reação esperada por ela. Então foi uma coisa que tipo assim brochou muito ela de fazer isso comigo porque parecia que era um ser sem alma. Só que depois do diagnóstico do autismo e com a minha esposa entendendo toda essa minha diferença sensorial, a gente passou a explorar meu corpito pra ver onde que eu sinto coisas diferentes. Então, por exemplo, se você toca a minha perna e toca a minha barriga, a sensação é a mesma. Ok, você está tocando o meu corpo. Agora, se você toca essa região assim abaixo da nuca, entre as costas, é tipo, opa, o que você está tentando fazer aí de diferente que está muito bom? E aí você descobriu que a minha área erógena é justamente abaixo da nuca entre os ombros. então, se fosse fazer alguma coisa de BDSM, sei lá, porque essa é uma reação da minha pessoa, ia ter que, sei lá, porque o resto do meu corpo não reage, eu posso me cortar e não sinto direito. Agora, se me cortar aqui atrás, eu acho que eu vou sentir, sei lá, dor muito grande, eu não sei. Então, para o autista e quem se relaciona com o autista, eu acho de suma importância a pessoa aprender como o corpo neurodivergente funciona. porque aquilo que a sociedade diz que pode ser bom, que é o esperado, às vezes pode ser uma tortura horrorosa para a gente ou ser algo completamente indiferente. Então, volta no comecinho, a comunicação e ser direto conosco é importante para justamente descobrir o que vale a pena ou não fazer conosco, entender como é que funciona o nosso corpo, onde estão nossas zonas de prazer, onde estão nossas zonas de perigo que não podem ser tocadas. A minha esposa gosta de morder, ela não pode morder meu queixo, senão eu fico desesperado porque ela está mordendo meu queixo. Porque eu não sinto prazer, eu sinto uma ultra agonia quando ela morde no queixo. Então, a gente vai aprendendo como que o parceiro funciona. E mesmo, por exemplo, entre dois homens, existe isso também, uma expectativa de uma dominação e uma pessoa que vai ser dominada ou uma questão cis-eteronormativa, né? Por exemplo, na minha experiência com mulheres, para mim é muito frustrante a expectativa de que eu vai dominar ela de uma forma que não é como eu acho que o processo deve funcionar, porque não é como funciona pra mim. E eu só fui entender isso muito tempo depois, o que é que não dava dando cola ali. Enquanto que com esse meu parceiro que mora comigo, por exemplo, a minha experiência com ele foi no começo de uma compatibilidade muito grande, que era muito fruto da paixão, sabe? Aquele fogo muito grande que com o tempo a gente foi vendo que a gente tinha muita incompatibilidade no sexo. Só que essas incompatibilidades não se tornaram um problema por diversos fatores, sobretudo porque também a gente não precisa transar só entre a gente. E aí, eu sou totalmente, como o pessoal do BDSM fala, baunilha, sou totalmente baunilha, não tenho condições, eu tenho problema com música, eu tenho problema com fala, eu não consigo falar durante... a pessoa fala comigo e ela me deixa meio constrangida. Ou, por exemplo, a pessoa bota a língua no meu ouvido, teve uma vez que eu reagi que eu taquei o tapão na pessoa porque foi uma angústia tão grande e eu só me mexi assim. E aí, qualquer outra experiência dessa, BDSM, eu vou pensando, eu não... O Fábio falando de cera, Deus o livre, não. Só que, o meu gomeiro, ele gosta muito disso, de BDSM. E aí, a gente chegou num impasse, nesse sentido, dessa incompatibilidade e aí eu peguei e disse, olha, então, você procura alguém que você consiga viver isso e a gente continua fazendo como a gente faz, tudo bem, tudo bem. Ao mesmo tempo que eu sigo na proposta de explorar meu corpo mais dentro do que me é confortável também, assim, por exemplo, essa coisa de amarrar ou então, me vendar, eu não vou conseguir jamais, eu fico nervoso só de pensar. E aí, eu acho que é muito nessa coisa assim de também tentativa, erro, da experiência, de quem quer se propor também, assim, ninguém é obrigado a nada, né, assim, se você força o outro ali, aí já tá num lugar muito chato, né. Eu fiquei imaginando tocando Slave to Love, aí a pessoa subindo assim com beijinhos pelo corpo, aí vai na orelha dele e bala na cara. Só, não é, não funciona pra mim não, deu um livro. Ai, que horror. Vocês estavam falando até agora há pouco sobre a questão de inventividade, né, de ter ideias novas e investir isso realmente, e eu também me peguei pensando de que sexo é uma questão que às vezes demanda de uma espontaneidade, que às vezes falta a autistas que são mais apegados à questão da rotina, e às vezes tem uma questão de rigidez de pensamento, e muitas vezes o sexo, ele ocorre em momentos inesperados, e o fator de novidade, de ser legal e de ser bom e intenso o sexo é justamente por esse fator de surpresa, né, tem gente que até sente prazer em transar em lugares não convencionais, etc, aí tem até um problema de atentado ao pudor que as pessoas podem discutir e tal, mas como é que vocês se relacionam em relação a isso, assim, pra vocês o sexo tem que ocorrer dentro de uma rotina, ou vocês tentam flexibilizar o pensamento de vocês nesse sentido? É interessante você falar isso pra mim, porque no meu caso, assim, eu vejo minha namorada só de fim de semana em fim de semana, certo? Eu sou uma pessoa bem sexual, mas eu não tenho uma expectativa de uma variação muito grande, ou então de toda uma exploração, de uma certa fantasia, ou então todo, ah, muda muitas vezes de posição muitas vezes de lugares, aí você é no quintal, na praia, eu não tenho isso, assim, pra mim é uma coisa que se for muitas vezes da forma, da mesma forma, não é um problema, só que pra outras pessoas isso às vezes frustra, né, e aí então, é sempre muito, ou eu deixo de me relacionar com as pessoas, assim, porque elas não, não estão afim, e assim, eu também não vou obrigar ninguém a se relacionar comigo, eu não vou fazer uma mágica, não vou tomar uma injeção e vou deixar de ser como sou, então tem que lidar com isso mesmo. Eu acho muito fofo vocês, porque vocês não têm filho, então, realmente, então, o sexo vira uma coisa muito aleatória, porque você tem que fazer quando a criança não está por perto, ou seja, você está dormindo no teu quarto, ou está na escola, eu sou bem aleatório mesmo, e como eu sou hipersexual, e também tem um fogo na tarraqueta, então, qualquer hora é hora. Tem um pessoal que é muito assim, ah, só de noite, luz apagada, eu nunca entendi, não. Gente, a minha primeira vez foi na escada do parede da minha mãe perto da lata de lixo, porque era o único lugar que podia. Romantismo, meu bumbum, não tem essas coisas não. Imagina, sentindo o cheiro do lixo. O pior que teve uma vez que estava lá, ela sentada no meu colo, aí vai um vizinho colocar lixo no latão de lixo, a gente ficou quietinho assim para ver se não desaparecia nada, eu fiquei imaginando, imagina se o vizinho olhe de canto de olho e ia ver duas mãos pretas segurando uma bunda branca assim, o que a gente ia falar, ainda bem que não aconteceu nada. Mas voltando, então, a rotina, nesse ponto, para mim, não influi não, de ter que ser feito de alguma maneira toda vez certo. Pode ser que para outros autistas isso seja importante, mas para mim não. Justamente porque, ainda mais agora, tendo filho, as coisas de casal se tornam mais complexas, né? Então, pensa, a gente está no meio da pandemia, estou com uma criança de quase quatro anos, então, coisas de casal que a gente poderia fazer, tipo, ah, vamos deixar o bichinho com os avós, ou com o tio, por umas duas horas e sair para jantar. Não existe isso. Quando tem oportunidade e tiver com energia, que também é outra coisa importante, né? Que vocês que são jovens, jovenzinhos energéticos, cheios de testosterona e tudo mais, é fácil. Quando você é um cara com quase 40, cheio de dores e com sono desregulado e autista, às vezes você fala assim, eu só quero dormir. É, eu sou um cara de 29 anos, cheio de dores, cansado e gordo. Eu venho do futuro de trazer péssimas notícias, viu? Não, mas eu vou melhorar, eu vou melhorar. E eu estava me pegando também, pensando em uma última coisa aqui, que é sobre a reação das pessoas com a informação de que você é autista pensando o sexo. Porque eu já conheci pessoas próximas que são autistas e que tinham algumas pessoas que tinham curiosidades um pouco fora do limite, sabe? De saber como é que era o sexo daquelas pessoas e tal. Então, eu queria saber, vocês já se sentiram sexualmente objetificados por serem autistas? Olha, por serem autistas, se eu fui objetificado, eu não percebi. Dá bem, né? Se você não seria autista. Esse é o paradoxo da sua pergunta, Tiago. Como autista, nunca fui objetificado. Mas como negro, sim. E tem gente que acha ruim, eu não acho ruim, não. Alguém fala, nossa, qual que é o tamanho do seu pé? Ah, quase 47, ui. Deixa eu levar fantasias. Deixa a fantasia rolar, gente, porque eu mal me socializo, né? Vamos pensar a situação solteira, eu mal me socializo. Aí eu sou um negão de 1,94m, gigante. Eu quero que pense besteira de mim mesmo. Eu quero que me queire. Quando penso em sexo e autismo, parece que as coisas não computam. Eles acham que a gente é muito inocente e puro, mal sabem os terrores que nós atacamos por aí por fora. Ou pode ser também o caso do Steam, né? Qual que é o seu Steam? Aí eu balanço a mão, um balanço a mão, né? Esse dedinho aí de Jay. Vamos brincar? Eu não sei. Meu Deus. Imagina a pessoa pensando, ah, você é autista, suas asas, né? Essa expectativa de azul. Acho que espera isso, que tem assim, umas asas, todo um negócio. Quando você vai ler toda a produção que tem acadêmica mesmo sobre sexualidade e autismo, né? E é bem grande, sempre tem muito a relação de como a família infantiliza, né? E que quer tratar aquela pessoa como uma pessoa assexuada. Não é nem assexuada, é assexuada no sentido de que não vai ter desejo e tal. Só que a construção da sexualidade humana, ela começa desde muito cedo. É uma coisa que atravessa a própria infância, a adolescência, não surge magicamente na puberdade. Ela é uma construção, assim como diversas coisas do nosso funcionamento, né? Tem pais que não vão querer que a criança, que o adolescente faça isso, por exemplo. Eu li um artigo que é sobre adolescentes autistas, e aí pega o pessoal que tem 16, 17, 18 anos, e aí tem homem, mulher, de sexualidades diferentes, eles falando muito sobre como os pais não querem conversar sobre. E é aquela coisa, os pais já não gostam de conversar com quem não é autista. e aí tem todo esse lance do anjo azul e todo o moralismo que já é típico aqui desse território. Então, é muita coisa, né? Eu tenho, eu tive a sorte de ter uma mãe que sempre me criou de forma muito aberta em relação a tudo. Então, eu tive muita informação em relação à sexualidade. Ela sempre se preocupou em trazer, no tempo que ela considera, a minha mãe é pedagoga também, então ela teve todo um cuidado em relação a isso que, de certa forma, me preparou melhor. Mas eu mesmo, enquanto professor, já tive que lidar com casos, por exemplo, de gente mais velha, mais velha, sei lá, menino de 17 anos, terceiro ano, tem pouco conhecimento sobre camisinha, por exemplo. E aí, se a gente transporta essa realidade para pessoas autistas e toda a dificuldade que as pessoas já têm de falar de sexo, eu imagino que cria todo um problema muito maior, né? E aí, eu não considero ter sido hipersexualizado por ser autista, assim, não tive essa experiência. E se aconteceu, eu não percebi. Mas por ser negro e gordo, sim, já. A educação sexual para nós autistas é de suma importância porque eu já vi vários casos de autistas com 20, 30 anos que não sabem como funcionar a camisinha, sobre o ciclo menstrual, reprodutivo, humano. Então, essa ideia do anjo azul que a gente tanto fala para evitar é para justamente chegar nesse ponto de que você vai ter adultos que não sabem o básico do básico do básico da reprodução humana. A gente precisa muito bater nessa tecla com os pais, né? Qual que é? É muito bonitinho você chamar o seu filho pequenininho de anjo azul porque ele é um anjinho. Realmente, uma criança é um anjinho, uma coisa pura. Só que você não pode pensar que o seu filho não vai crescer. E mesmo crescendo, sendo, sei lá, um grau 2, um grau 3, essa pessoa vai ter desejos. É um ser humano que tem casos de gente que castra quimicamente os seus autistas, entre aspas, seus, para reduzir, a zerar a libido, para esse ser humano não ter as vontades próprias que qualquer outro tem, só porque é deficiente. Ela beira o genia, né? Exatamente. Além de beira o genia, você está tirando a chance dessa pessoa de se proteger e entender o mundo e não ser aproveitada por outras pessoas. Porque uma pessoa com educação sexual não quer dizer que ela vai transar mais. Uma pessoa com educação sexual ela vai conseguir identificar um abusador, uma abusadora. Isso. vai ver o comportamento errado, vai entender o que pode ser feito com o corpo dela, tudo mais. Pode falar. Educação sexual é essencial para todas as pessoas, sobretudo, obviamente, o recorde que a gente está fazendo aqui, para pessoas autistas e é muito importante conscientizar os pais nesse sentido. Que eles não tratem a pessoa com deficiência como uma pessoa assexuada, que eles não procurem castrar e que eles encarem a realidade ali do desejo que é presente porque a sexualidade ela faz parte da construção humana. Inclusive, se a pessoa com autismo for, a pessoa autista for assexual também, é uma possibilidade também, mas aí é uma coisa que ela que vai ter que descobrir. Então, pessoal, indo para os finalmentes, eu queria inicialmente agradecer o Fábio pela sua participação aqui mais uma vez no Introvertendo e Newton pela sua estreia aqui também no podcast. Só que antes de vocês falarem das redes de vocês, etc, eu tenho um questionário rápido aqui e vocês precisam responder rapidamente. Primeira pergunta, dormir agarrado depois do sexo ou cada um para o seu lado? Dormir agarrado nunca porque eu sou do Ceará, aqui só tem calor, então não dá não. Se estiver muito quente, não. Se estiver frio, tudo bem. Mesmo se estiver quente. Transar ao som de barões da pisadinha ou ratos de porão? Não transar. Não, barões da pisadinha é mais icônico. Levantar, mudar a música e voltar para a cama. Bem, eu tenho um histórico muito grande de transar ouvindo death metal e heavy metal, então eu não posso opinar sobre barões. É isso, pessoal, muito obrigado. Fiquem à vontade para poder falar sobre o trabalho de vocês. Agradeço, né, o convite, é sempre muito legal e sobretudo falar dessa perspectiva a partir desse lugar. é muito legal ouvir as experiências e tal e me relacionar ou não, me relacionando com a vivência e não me relacionando pensando essas outras possibilidades. É uma coisa que eu gosto muito, né? Conversar, inclusive, eu sou muito conversador e conversar sobre sexo também. O pessoal é muito travado e eu sou muito não travado. agradeço o convite, foi muito legal conversar sobre isso e espero que o debate seja muito útil para mais pessoas e que converse mais sobre. O meu projeto é o Não Mono em Foco, a gente tem um site, a gente está nas redes sociais, nas redes sociais é arroba Não Mono em Foco e o nosso site é www.nãomonoemfoco.com.br A gente tem artigo, tem podcast, tem entrevista, tem tradução sobre toda essa construção histórica, sociológica, é uma pesquisa bem séria que é feita por pessoas racializadas ou não Mono em Foco é feita por pessoas negras e indígenas, todas LGBT, então a dança perspectiva parte desse lugar, né? E, nesse caso, tudo que eu produzo sempre também parte desse lugar, do meu lugar como autista no mundo, né? Então, para quem quiser conhecer e foi ótimo estar com vocês aqui, neste momento. Novamente, obrigado pelo convite, espero que minhas barbaridades e as coisas que eu falei não sejam levadas para o lado errado ou levem para o lado errado mas me convide brincadeira então visitem minhas redes sociais no Se Eu Falar Não Sai Direito está no Instagram, Facebook, Youtube e em breve vai ter nosso site eu só quero reforçar o que a gente agora disse no final que pais e mães entendam que os seus filhos por mais que eles sejam autistas são pessoas boas como vocês e muitos deles vão querer transar e muito então se preparem eduquem eles direitinho para que o futuro quando você não estiver por perto tudo ocorra da melhor forma possível e usem camisinha com certeza com certeza e o próximo episódio do Introvertendo vai sair excepcionalmente dia 11 de maio que é o nosso aniversário então aguarde que vai sair coisa legal por aí até mais pessoal tchau